Eu acho que é decepção, porque gastou muito dinheiro. O Atlético, se não me engano, gastou 180 milhões para montar esse grupo. Um investimento maciço. Só estava ou só está no Campeonato Brasileiro. Ao contrário do Palmeiras, está em três, São Paulo em duas. O Flamengo, até outro dia, estava também em mais competições. Teve tempo para se preparar, gastou muito dinheiro e perdeu várias oportunidades de se manter na liderança, depois de recuperar a liderança. E hoje tomou um, não digo um bairro, mas tomou uma lição diante do São Paulo.